Se olhar atentamente para as estrelas, vai entender a singularidade de cada uma, e como o brilho do sol só parece mais forte porque estamos perto, como a luz da lua é o que mantém desperto quem ama alguém, e várias noites pensando com o coração acelerado, suddenly you realize you fall in love, se sente confortável na noite clara e escura, tentando entender o eu e você, no dia da madrugada revela sentimentos profundos por quem há meses anseia a mínima reciprocidade do olhar fixo, após uma pergunta sincera. Amém. 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 Amém.